A economia de Itaperuna é rica. A pecuária de corte e leiteira, comércio, polo de confecção, educação e saúde movimentam a cidade. Em um único município, cerca de 10 mil estudantes de fora, estudam nas faculdades e universidades do município. A cultura cafeira foi um grande destaque e principal força da economia de Itaperuna por quatro décadas. Em 1927, o município era o maior produtor nacional de café. Com o declínio da indústria cafeira, a região teve que encontrar novos caminhos. Foi aí que a atividade da pecuária de corte se desenvolveu. Era voltada, principalmente, para abastecimento dos grandes matadouros e frigoríficos. Itaperuna é a maior e mais desenvolvida cidade do Noroeste Fluminense. Aqui existem faculdades, grandes empresas e um comércio pulgente. A e a agropecuária está em pleno desenvolvimento. Hoje eu destaco a união. Num momento tão difícil, nós estamos conseguindo unir Câmara Municipal, Poder Judiciário, Executivo, Governo do Estado, Presidência da LERG, Governo Federal, numa situação de muita harmonia. As principais fontes de recursos hoje na nossa cidade são as empresas que aqui estão instaladas, que é frigorífico, é os laticínios que a gente está brigando para trazer, outros laticínios que uns foram fechados, mas a gente está brigando para trazer outros laticínios para cá, para o nosso município. Itaperuna também possui o mais importante centro de comércio do Noroeste Fluminense e atende um grande fluxo de compradores que vem das cidades vizinhas e até de outros estados. O polo de confecções é referência regional e produz roupas e acessórios para todo o país. O artesanato também faz circular a economia da cidade. Então, a gente entende que o artesanato, na verdade, é uma forma de contar um pouco da nossa história e, através dos artesãos e dos artesanatos, a gente tem a oportunidade de conhecer mesmo a nossa cultura, a nossa cidade, mas também é um instrumento também de economia solidária, onde a gente visa fomentar o desenvolvimento econômico e gera renda, gera oportunidade de negócios, tanto para os artesãos de Itaperuna como da região como um todo. Posso que fique à vontade, uma terapia, para mim está sendo uma terapia, não só para mim, como para todas elas também. E um espaço muito bom, tranquilo, arejado, todo mundo fica à vontade, todo mundo faz suas coisas, suas peças. O município é conhecido em todo o estado e também a nível nacional pela educação de qualidade. Além de ampla rede pública de ensino, a nível universitário, a cidade reúne faculdades particulares em todas as áreas e é referência em medicina. É muito orgulho para nós, Itaperunese. Itaperuna se transformou num polo de educação. Hoje, na nossa rede municipal de ensino, nós temos 36 escolas municipais, que vai do pré-escolar até o nono ano, que é o ensino fundamental. Temos várias escolas particulares da rede municipal também e temos também 14 conveniadas, que são creches. Isso gera um montante da nossa rede em torno de 9 mil alunos e mais 1.200 da rede conveniada. As escolas particulares desenvolvem o seu trabalho no município, trabalho educacional e temos também aqui o ensino universitário. São duas faculdades, são várias faculdades, mas temos duas que são mais enfáticas no trabalho educacional aqui e econômico no município por conta dos cursos de medicina. Isso gera uma economia e um retorno enorme para o nosso município. Temos também ensinos profissionalizantes, temos o CEDERJ, a FAETEC, a FUNITA, temos aqui o IFE, um polo do IFE sediado no município de Itaperuna, que atende a região noroeste. E, como eu disse, a questão universitária, ela não só atende a nossa região noroeste, mas como todo o Brasil, que vem alunos de várias cidades, de várias regiões do Brasil para fazer o curso de medicina aqui. Também em função das faculdades de medicina, o município é referência nacional no tratamento hospitalar de pacientes cardíacos e neurológicos, com pelo menos três importantes hospitais e centros de saúde. Temos também um hospital de referência que atrai para o estágio esses alunos que são conveniados com as universidades aqui instaladas. O hospital nosso aqui é de referência em cardiologia, referência em neurocirurgia e referência em oncologia. Então, a nossa rede hoje é bem estruturada e traz um retorno enorme econômico para o município, porque os alunos que vêm de fora aqui acabam movimentando o mercado imobiliário, acabam movimentando os restaurantes locais e o consumo desses alunos, que gira em torno de uma população flutuante de 10 mil a 15 mil pessoas no município. Nós somos um município com aproximadamente 100 mil habitantes e aí a gente tem essa população flutuante que traz o recurso para ser gasto aqui dentro do município, trazendo um retorno para os nossos empresários aqui na região. Então, para nós é muito gratificante sermos considerados referência. O grande desafio da gestão municipal é fazer com que possamos atrair esse profissional que é lançado ao mercado de trabalho por conta dessas universidades e pelos ensinos profissionalizantes, fortalecendo assim o comércio local, a indústria local, criando incentivos para que transforme em Itaperuna um polo industrial, para que esses profissionais fiquem aqui e não precisem deixar o nosso território para trabalhar em outra cidade. Com tradição republicana e personalidades importantes no cenário político do estado do Rio de Janeiro, Itaperuna fez história. São muitos os políticos daqui que passam e passaram pelas casas legislativas. Entre eles, Fernando da Silva Fernandes, deputado estadual. Doutor Cori de Campos Pilar Filho, deputado estadual. José Egídio Tinoco Neto, deputado federal. E Jair Bittencourt, atual deputado estadual. Itaperuna eu entendo que se tornou uma cidade polo para o noroeste fluminense. Itaperuna hoje é referência em saúde em todo o estado e o Brasil. Itaperuna hoje é um polo educacional. Nós temos duas universidades de medicina e tem outras universidades também que é como vai implantar outros cursos aqui. Itaperuna se transformou num polo de educação. E educação eu entendo que transforma o povo. Itaperuna é um povo que está vivendo num momento de transformação. Nós temos uma cidade que tem uma segurança estratégica, uma segurança excelente através da nossa polícia militar, através da guarda municipal, através da defesa civil, que trabalhamos em conjunto, em parceria. O noroeste tem que crescer em conjunto de maneira a atingir os objetivos do nosso noroeste, de forma da nossa Itaperuna e de toda a cidade circunvizinha. Então é uma visão que eu tenho de trabalhar com esse objetivo. O que é que eu tenho de trabalhar com esse objetivo. O que é que eu tenho de trabalhar com esse objetivo. O que é que eu tenho de trabalhar com esse objetivo. É um proibição. Obrigado.